O Morquide assim é mesmo uma obra de arte e falando nisso, o Todo-Seu recebe agora um verdadeiro artista. Ele tem uma história de superação em que enfrentou o preconceito e a discriminação pelo seu talento. Mas a sua persistência não foi em vão não. Hoje ele é um dos grandes nomes da street art do Brasil e do mundo. Boa noite Anderson Lehmanns, ou como ele é conhecido, Alemão Arte. Tudo jóia? Tudo jóia? Tudo bem? Bem-vindo, por favor. Alemão, a sua arte começou por um olhar de um professor, foi isso? Foi um professor que percebeu a sua arte? Conta isso pra gente. Exatamente. Sabe que é muito difícil você levantar esse olhar dos professores. E esse professor já era artista também, só que ele não atuava como artista. Então ele viu que eu tinha um talento pra arte e sempre me incentivou, né? Eu era ruim em outras matérias, mas... Você era aquele moleque comportado na sala de aula, que ficava estudando ali, fazendo desenho, ou era o que aprontava todas ali? É, eu estudava outra coisa, outras coisas, que era o desenho, né? Querendo ou não, é um estudo também, a partir do momento que você está desenhando, você está estudando. Então o que eu mais estudei na minha vida foi o desenho e foi a arte. E nas outras matérias eu nunca fui bom, né? Então... Matemática, história, português, não era nada... É, a história até que sim, nos humanos era melhor pra mim, né? De pegar, mas as atas não era a minha área, não. E a molecada, assim, os seus amigos zoavam? Tinha alguma... Teve algum preconceito com isso? Sim, teve muito preconceito por conta da época também, né? É, o termo bullying é até novo, né? Essa discussão do que é bullying, hoje em dia é bullying. Você já tem uma regra pra não fazer isso, né? Na minha época, era normal, professor, chamar os alunos de burro, né? Era tudo normal, né? Tipo, ah, burro, você não vai ser nada na vida, porque você não quer saber de matemática, não quer saber de língua portuguesa, entendeu? Então, isso era a coisa mais... Você era a nossa boa, né? Não vai ser ninguém na vida. Sim, eu baixava você como já um burro, mas isso pra mim era a coisa mais normal. Então, aí esse professor, ele via de uma outra maneira, né? Fala, não, ele não é bom em matemática, outras matérias, mas na minha área ele é bom, o que é artes, né? E aí, em que momento deixou de ser bullying? Assim, foi... Quem que foi o primeiro? Teve o professor, né? Que aí vê lá e ele te incentivou. Onde foi a primeira obra que... Como obra? A obra de arte. A obra de arte. De rua. Então... É o grafite? É. Na verdade, o artista, ele tá sempre em transformação, né? São estudos também. Eu acredito que, na verdade, assim, uma grande obra de arte, ela é formada e estudada com o tempo, né? Então, isso é com evolução mesmo. Você vai estudando e vai entrando nesse meio, né? Vai entrando na rua, vai fazendo, vai estudando, vai conhecendo outros artistas também e a sua cabeça vai abrindo também, né? Então, e aí você vai colocando o elemento e você vai se transformando no artista. Por isso que o artista, ele tá sempre em transformação. Porque, apesar do mundo que está em sua volta, o artista, ele é muito observador e eu acredito que a maioria dos artistas são esponjas, né? É mesmo estando aqui no estúdio, vejo várias coisas e eu já estou estudando. Ou olho pra você e eu estou estudando você. Você pode virar uma obra minha. Você vai me botar numa dessas... Essa série Bicicletas é a mais famosa. Isso, essa é a obra... Essa são a série mais famosa minha. As obras que são mais destaque, né? Que eu fiz várias exposições pelo mundo foram com essas obras, né? Mas eu tenho outros estilos também, né? Que foram antes dessa série. Até chegar nisso, eu tenho outros estilos que eu pintava antes, né? Quem que faz parte da... Quem são as pessoas que transitam nessas bicicletas? Que trafegam por elas? Tem, tem... Assim, são pessoas... Você busca pessoas reais? Tem... É, porque, na verdade, na minha obra, eu pego o quê? Eu sou muito questão de energia, né? E também, eu coloco essa questão do meu mundo dislexo. Porque as pessoas que são dislexas são pessoas esquecidas. E eu coloco algumas coisas que eu esquecia também. Então, eles não têm rosto, mas tem, tipo... Você consegue saber que é um personagem que está ali. Então, eu coloco também faltando algumas coisas. Algumas coisas. É, por isso que as pessoas pegam e ficam... Nossa, está faltando alguma coisa aí. Na verdade, não é que está faltando. Esse é o meu mundo. Sempre faltava alguma coisa. Mas eu deixo da melhor maneira possível e transformo isso em arte, né? Então, é uma releitura minha. Essa obra, tipo, da série de bicicletas, eu inventei. Tipo, é só eu no mundo que pinto isso. Porque é uma referência ao meu mundo. E é um mundo também muito infantil, né? Um mundo que eu vivia, né? Desse termo também de andar de bicicleta, de poder ver o mundo mais... Você é de onde? Você é de acima, né? Devagarão. É, no interior. É, no interior, você pode andar de bicicleta. Mas hoje, hoje já está... Mas tem, tem ciclofaixa, ciclovia... É, hoje já tem um respeito maior pelo ciclista, né? Mas na época de infância, era nem só bicicleta, mas era carrinho de rolemã, bolinha de gude. Todas essas coisas que os urbanóides, né? Grande cidade, já não sabem nem o que significa. Eu sempre fui da grande cidade, né? Assim, eu sempre morei em... Eu nasci e morei em São Paulo. Mas eu morava num bairro afastado que a gente podia andar de carrinho de rolemã, bicicleta. Bolinha de gude, eu era ruim pra... Não ia perder, era melhor nem entrar, nem bafo, também perdia, perdia tudo. Você voltou depois, assim, porque você estourou, né? Sua obra, tá no Louvre, tá no Monte de Canto, você é conhecido fora, 25 países, tá a sua obra. Depois de tudo isso, você voltou pra, assim, voltou pra aquela escola onde você sofreu bullying? Sim, porque eu voltei nessa escola como professor, né? Você foi da aula lá? Eu fui da aula, porque todas essas coisas que aconteciam comigo, né? Eu levava, assim, como uma coisa natural, como brincadeira, porque o meu mundo era o desenho. Se tinha um professor me criticando ou outras coisas que me afetavam, o meu mundo era o desenho. Pra mim, eu era bom naquilo. Então, eu passava aqui no ouvido e pro outro, eu fazendo isso. E aí, com o tempo também de apreensões na rua por conta do grafite, né? E aí, fui conversar com um amigo e você falou, meu, acho que você tem que estudar pra ser mais respeitado na rua também, né? Porque o grafite, ele é muito... Ele não é tão... Hoje, sim, hoje o grafite é elitizado. Hoje temos em grandes museus, grandes colecionadores, até os maiores artistas hoje do mundo são grafiteiros, né? Mas, na época, era um preconceito, que via o grafite com pichação, né? Aliás, o que que divide a pichação do grafite? Na verdade, são elementos que nasceram juntos, né? A pichação, ela vem antes, né? E se você pegar a época da pré-história, os homens da caverna, antes de ter a escrita, já estavam desenhando, né? E depois, com o percurso, foram evoluindo até chegar na escrita. Mas, ela anda junto, né? Então, a pichação, ela vem também de movimentos protestos, tipo também de França, movimentos estudantis, até na época da ditadura. Alguns políticos picharam muros, né? Fora da ditadura, né? Então, ele tem essa essência meio que junto. Só que o grafite, ele distancia um pouco, por quê? Porque o grafite, ele dá uma quebrada com o tempo que ele começa a entrar em grandes museus, em grande coleção, entendeu? Porque os grafiteiros, eles dão uma distanciada da rua, como se diz assim, a pichação. É, na hora que vai para um... Como que foi, assim, eu acho que para todo artista, você deve ter alguns objetivos. Você fala, pô, eu quero botar minha obra em alguns lugares. Você está no Louvre, você expôs no Louvre, né? Qual que é o peso disso, assim? Qual que é a sensação que vem para o artista? É, a nostalgia, né? Eu levo a vida como se fosse um filme, né? Porque muitas coisas acontecem, como vão acontecendo. Coisas que eu estudava, coisas que eu assistia, tipo, coisas que eu lia, a Mona Lisa. Aí você está no maior museu do mundo, a importância que ele tem. Aí você vê essa obra ali e você fala, pô... E antes de entrar na exposição, você fala, cara, será que é? Será que sou eu mesmo? Então, querendo ou não, deixa essa coisa... Não fica, assim, muito, ah, quero alcançar tal objetivo. Porque as coisas, elas vão acontecendo naturalmente. Ainda mais pela carreira que vai levando também na Europa, assim. Vai entrando também em grandes colecionadores. Hoje eu tenho obras em diversos colecionadores também, em leilões que leiloram a minha obra. Leilões que leilou, tipo, Van Gogh, Picasso. Então, elas vão tomando uma provação que, às vezes, o artista não tem... Não tem. Eu não consigo, às vezes, nem te falar, pô... Você não tem o controle disso. Seria como... Eu falo que minhas obras são meus filhos e eu não sei qual o caso, qual lugar... Queria para o mundo, né? Queria para o mundo. Você sabe que, até para a gente encerrar aqui, eu fico pensando... Tem muita gente que pega o grafite e leva para dentro de casa. Às vezes, numa parede, numa... Essa é uma tendência, assim, ao invés de eu ter o quadro, a tela, usada a minha própria parede no... Sim. Alguém já te fez alguma proposta, né? Não, fiz. Fiz vários trabalhos. Na verdade, o grafite, ele é grafite quando está na rua, para todo mundo. O grafite é uma arte mais democrática que existe, né? Ela tem que ser uma arte de rua mesmo. De rua. A partir do momento que eu faço dentro de um estabelecimento, seja ele o que for, né? Ele já se torna uma arte decorativa ou, se não, uma obra de arte, né? Ele já sai desse ramo grafite que é a rua, né? Mesmo usando os mesmos materiais que eu usaria na rua. Então, o grafite, ele é só rua, né? Mas não deixa de ser também dentro de uma casa também. Já fiz várias, faço ainda, decorações também que são feitas dentro de casa que seriam feitas na rua, né? Com as mesmas precisões de detalhes, né? Por isso que o grafite é a arte mais democrática, porque ela ocupa a tela pública mesmo. Totalmente. Porque o artista, ele está na rua, mas também ele pode estar em casa, né? É só pagar o que vale, porque o artista, ele escolhe o muro. O muro não pode escolher o artista, entendeu? Então, o artista, quando ele escolhe o muro, ele vai e faz. É para a cidade, é para todo mundo. Agora, quando o cliente, ele quer, aí ele tem que pagar, porque é uma coisa que vira comercial já, né? Sim, sim. Bom, você hoje, como professor, você fica de olho também nos alunos que podem se transformar em grandes artistas? É, hoje eu não sou mais professor por conta da carreira, né? Faz três anos e meio que eu não leciono mais, mas dei aula por três anos também. Mas sempre recebo muito comentário, né? O pessoal falando que tem um filho artista, ou alunos também, que sempre eu vou em escolas, falar alguma coisa, trocar essa palavrinha com eles, né? Para incentivar mesmo, né? Então, não perco essa via também que eu tenho de professor, né? Uma vez professor, nunca mais deixa de ser professor. Lemão, obrigado, obrigado pela sua presença. Olha, não abandone... Aliás, não abandone o Todo Seu. O que você tem que abandonar é o controle remoto, porque no próximo bloco tem um musical de amigo para amigo. Você conhece o Tiago Arancan? Ele dá o seu tom aqui no Todo Seu. Até já.